Beleza? Como é que vocês estão? Mais um post aqui da sessão de promoções e cupons falando hoje da loja Ering. Ering é uma marca bastante conhecida por todo mundo, né? Acredito eu, tem bastante roupa feminina, masculino, menina, menino, unisex, bebê, enfim, tem pra todos os gostos. E antes de falar aqui como conseguir até 50%, ou melhor, 50% de desconto nessa promoção, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar seu joinha aí se gostar do vídeo e conseguir economizar e também ativar as notificações. Por quê? Porque muitas promoções que eu coloco aqui acabam muito rápido, mas muito rápido mesmo. Então se você não tiver inscrito aí, atento, você não vai conseguir aproveitar. Beleza? Então vamos lá. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu também ajudo, tá? Valeu. Vamos lá então pro desconto, tá? Primeiro você vai clicar no link que eu deixei aí na descrição do vídeo, tá? É o link da promoção, beleza? E aí você vai cair aqui no site, que é o Outlet da Ehring, tá? Jóia? Então eu vou ver aqui, por exemplo, pra fazer um teste, ó. Tô com a sacola vazia e vou aqui em masculina e vou pegar as camisetas básicas da Ehring que eu gosto muito, tá? Então tem aqui várias camisetas, ó. Cores diferentes. Tem algumas camisetas temáticas aí, acredito eu, com preço já diferenciado também, né? Preço baixo das camisetas. Vamos procurar aqui uma camiseta básica branca. Vou colocar aqui pelo menor preço, ó. Uma básica branca aqui, ó. Camiseta básica branca, masculina. Vou pegar aqui, ó. Tá R$39,99 cada camiseta. R$40,00. É o preço normal aí, se vai numa loja da Ehring, acredito que tá nesse preço aí as camisetas básicas da Ehring. Vou selecionar aqui tamanho G, beleza? E vou adicionar na sacola. Adicionei uma na sacola. Então veja aqui, a sacola atualizou pra um item, tá? E se você olhar aqui a sacola, ainda não vai ter desconto. Vamos ver lá. Vamos abrir aqui a sacola, ó. Abri a sacola, ó. Tá aqui o valor cheio da compra, beleza? E eu percebi que esse desconto é progressivo, tá? Então vou atualizar aqui pra duas unidades aqui, ó. Em quantidades, coloquei duas aqui e tô atualizando. Ó, atualizei pra duas unidades. Então, vocês estão vendo, ó. Duas unidades de R$39,99. Tá saindo total R$39,99. Já tá dando 50% de desconto. Entendeu? Ó, se eu colocar aqui três unidades, ó. Atualizei pra três. Três unidades, ó. Continua dando desconto de R$39,90. Então, pelo que eu entendi aqui, é que você compra duas e leva uma de graça. Então, três, vamos dizer, quatro. Quatro camisetas, ó. Eu tô comprando quatro camisetas. Cada uma R$39,99. R$40,00. O total dessas camisetas seriam R$160,00, certo? E tá dando aqui R$80,00. Desconto de R$80,00. Então, tá rolando essa promoção muito boa, né? Então, você vai... Quatro camisetas básicas da Hering, de qualidade. Aí, você vai pagar R$80,00. R$20,00 cada um. E, pra ajudar ainda mais, se colocar aqui seu CEP, ó. Aqui do lado, ó. Eu vou testar aqui um CEP de São Paulo. O frete está saindo grátis, ó. Prazo de entrega, seis dias úteis, valor grátis, tá? Então, tem a opção também aqui de expressão R$10,00. Daí, você vai pagar R$10,00 pra receber em um dia. Mas o normal, que chega em seis dias úteis, tá? Grátis o frete. Eu já comprei, tá? Já recebi camisetas, nas minhas camisetas, com esse desconto. Chegou em quatro, cinco dias úteis, já chegaram as camisetas. Beleza, galera? Aproveitem, então, esse desconto de 50% que tá rolando no Outlet da Hering. E não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha, apoiar aí o canal, que é assim que a gente consegue crescer, beleza? Manda pros amigos também aproveitarem a promoção nos grupos do WhatsApp. Manda pra todo mundo aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar dessa sugestão pra economizar. Valeu! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!